E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Estamos aqui na Mansão Playground, eu e Gustavo Adam. E aí, galera, como vocês estão? Estamos aqui tentando antecipar um pouco as gameplays, não estou no meu setup convencional aqui. Então talvez você esteja tendo um pouco de dificuldade com o áudio, porque a gente está com o headset aqui na frente gravando. Mas já estamos gravando coisas de só ilô 10 para colocar aí para vocês. Hoje vamos trazer o meu favorito aí, que eu queria trazer um pouco mais alto. Wism Scott, nosso algodão doce. O poderoso Pokémon que ganha de tudo e perde para todos. Só pode ser um deck bom. Você... dúvida meio idiota, mas sempre clicou para gravar. Está gravando? Eu acho que está gravando. Está gravando? Alô? Está gravando? Não sei. Bom, basicamente temos aqui um dito de Slowpoke e Slowking. Para basicamente, Slowking é a resposta óbvia para o Restirante Alizar de GX. Nós temos o Marshadow, porque ele quebra estádio. Tem um estádio muito do mal lá, a usina Taipu lá. Quando o cara baixa a usina e Taipu, GX e X não tem habilidade. Aí ele tira, né? Ele tira e se descarta ainda. É muito bom. Ele já libera espaço do banco e tal. O show de gola e também é uma resposta contra os rolls aí, né? Ele bate 60 mais e outra criatura por uma energia só. Outra coisa. Eu acho que tinha um outro Wism Scott. É esse bagulho. Abre aí os outros Wism. Se você clicar na setinha, já vai. Vê com o direito. Setinha. Aqui? Não. Um dos básicos, eu acho que ele... É, eu acho que ele era bom. Se o Pokémon Defensor for nocautear durante a sua próxima vez de jogar, pegue duas cards prêmios a mais. Agora. Você acha bom com isso? Ah. Não, não pode funcionar com outro. Confira só na galera japonesa. Não, a galera japonesa tá firme nisso aqui. Basicamente, o que vai acontecer com o Wism Scott? Ele tem 190 de vida e ele tem a habilidade de algodão macio. Tem o risco do cara fazer o ataque e não atravessar o algodão do Wism Scott e não chegar nele. Tipo um Grininger. Olha que louco. Não chega nele e aí o cara tem que tirar a cara da coroa. Quando o mundo ganha do Wism Scott, ganha. Tem que dar a cara. Se der a coroa, o Wism Scott vai passar o carrinho dele. Qual que é a moral? Uma energia de fada, ele bate 10 mais 30 pra cada energia ligada nele. Só que aí, se ele não morre, no próximo turno você põe mais energia. E põe mais energia, põe mais energia. E tem um lance que é importante falar que ele é evolução. Se é devolução, ele aceita a Triple Energy. E a Triple Energy aumenta 90 de dano dele. Sendo descartada no final do turno, mas você põe a 90 de dano. Parece excelente. Parece excelente. O GX dele é o mesmo GX do Metagross GX. Vestime de fada, algodão doce, show de bola. Quatro. A gente tem aqui um Zernas Estreloprismo como um atacante não GX. Tipo, três energias batem 160. E ele pode ir uma vez antes de jogar. Quando esse Pokémon estiver do banco, ele se tornar um Pokémon ativo. Você puxa as energias dos outros Pokémon pra ele. Então, ele é um pouco mais fácil de utilizar esse tipo de luminosa aqui se você precisar. Quatro Triple, quatro Double, sete energia. Caramba, é muita energia. Tem 15 energias. Esse daqui é uma máquina. E aí adianta, reaproveita cartas da pele de descarte que nós temos 190. Mas a gente não vai parar aí. A gente pode ter 230. Baita. Máquina. E aí a gente tem nele. Não vai morrer pro Regirã. Não vai morrer pro Regirã. Vai dar coroa. E aí, se vir é Regirã, a gente faz low King com a gruta. E aí a gente vai ter Juiz, que é bom contra muita coisa. É bom contra Guardia Bar Silver. É bom contra Briba e Blacephalon. A gente tem o Poker Gear, que vai buscar o apoiador que a gente quer. Que normalmente vai ser o adianto. Aí, Yasmin. E aí, Yasmin, mano. A gente pode pegar duas energias no turno, vai passar centão de dano. Ficar vivo. Mano, esse deck é uma máquina. Quatro bolas de ninho, quatro trabalhos. Esse deck é o entretenimento em só iludés. Pode dar cara, 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 cara. E pode dar tudo coroa. Tem dois decks que eu chuto, que vai no Reginaldo de São Paulo, que tá chegando. Vai ter gente que... Vai ter tipo um cara que vai ir muito bem. A galera... É o Wish, Kosta. É o Wish. Algodão doce. E o Baby Blast. Acho que esses são dois decks que vai... Muita gente... Esse não. Mas é Baby Blast. Vai tipo 20 mil pessoas jogando esse deck. Um vai fazer top. E aí, galera. Ó, eu sabia. Eu sabia. Aí vai ter um cara de Wish, o Wish Scott aí. A galera vai... Nossa, eu sabia. Esse é um topô, sei lá o quê. Tipo, não. É só porque o cara é o abençoado. Mas aí o cara é abençoado, cara. Olha aqui o Wish Scott. Mas tem que ser muito abençoado. Não é pouco, não. Não, é só o Karo Coroa. O Guto tá quebrando a mesa toda. Nossa, eu vou te joelho. Labirinto Encantado. Tá aí, vai dificultar a vida do nosso oponente. Quero ver esse rexar de mafé aí, ó. Vai dar maior problema aí. Vai ser muito louco. E ó, a gente quebra o estádio. O único estádio que a gente tem medo aqui é literalmente o estádio da usina. Porque a gente não quer perder a nossa habilidade em momento algum. Porque a graça desse deck todo é literalmente o cara ter que jogar uma cara por outro pra tentar causar dano nele. Básico, GX, Tag Team, monstro de Magic, criatura de V.O. Olha lá, vamos pegar uma coisa aí. Olha aí, o cara tem a moeda do Mewtwo do deck inicial de Soy Lua 10. Que é o melhor deck inicial. É o do Mewtwo. Sim, né? Revolução. Ah, começar pra que começar, né, cara? Começar não tá usando mais. Olha o Mulligan aí. Pela Mulligan. Pela Mulligan também, né? A gente não tem nenhum tipo Lele. Não tem nenhum... A gente tem Poké Gear. Olha aí, que mongote. Falar que é ruim. Não, não. Tá bom, né? Quer fazer? Não, não. Pode baixar. A gente vai começar. Você vai ver um buzzhole aqui na frente, você vai dar um sorrisão, você já vai ver o que eu tô aqui. Ah, pode baixar. Baixa outro... Otoni. O que mais é o Otoni? Ele... Pra você jogar, ele recebe 10 a menos. Nada, hein? Nada. Tá o Gui aí. Agora a gente tem duas opções. A gente pode ligar... Na verdade, a gente pode ligar essa dubla na frente. Já que ele tá de Jiffy, tipo, dificilmente ele vai atacar, gente, que ele tem um... Descer um dos outros. Ligando a dubla na frente, a gente pode dar Juiz. Ou a gente pode dar Yasmin. A Yasmin é ousado. Acho que Juiz é melhor, né? Não vai fazer... Tem um pouco mais. É que a gente precisa o Witch, o Witch, o Scott. A verdade é isso. Menos ousado. Se não vier nada, eu... Era melhor que eu ia dar isso. Deixa eu ver se fosse melhor que eu ia dar isso. Baixa um fotoninho. É isso aí. Será que é tão bom assim mesmo? É só... Como assim? Será que a roda sempre tão bem assim? Não, eu joguei... Fiz um teste com ele, sinceramente. Ele fez o setupzinho aqui, bonitinho. Mas a gente não tá aí, não. Sem que... Você tá aí, não? É, a gente tá... Tem que achar o menino, né? Se achar o menino, aí começa o porradão. Só tem que achar. Se achar... Eu faço a mínima e tenta que a gente tá jogando. Eu sei que ele vai dar bico, mano. Vai fazer o Salazar lá, vai ficar comprando carta. Pô, até tipo assim. Não é o de comprar, aí ó. Comprou, comprou. Já montou. E aí a gente comprou mal. Quer começar a dividir e conquistar? É. Não. Não. Não, porque... Ah, é. Ah, é um... É, nem um... Não, acho que... Não, mas para com as três vezes. Na teoria, só passa. Na teoria, a gente só precisa montar um escote para ganhar o jogo, né? Por que você acha isso? Porque a gente tem cara sem... Né? É, não sei. Sim. Nesse ponto de vista, sim. Agora o que eu grilo é que tem quatro líneas, né? Tem, tipo, quatro gear. Tem um monte de rolê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas o senhor aqui, ela... Mas agora o brother vai comprar infinito, mano. Não, não é um tanto de Salazar. Ele não faz nada, sério. Eu acho que o deck dele é de... Mas ele tem Rainbow. Ah, o deck dele é de UnoRange. Não, não é UnoRange, é? É UnoRange. É? Eu acho que é. Acho que é UnoRange com o Salazar. Ele vai ficar... Nossa, muito bom esse deck, hein? Muito ruim. Contra o nosso é excelente. Liga aí e dá 10. Tipo... Acho que é essa a ideia dele. Sim. Mas deixa eu te falar. Se a gente não matar ninguém, ele vai dar Decalde. Acho que não, ele tem Ranger ali. Se a gente não matar ninguém, ele vai dar Decalde. Ele tem, ele deve ser Serone. Ele tem uma Ranger. Tudo bem. Deixa eu tirar Decalde. Aí ele fez a Play do Alcerola. Mas se ele não fizer a Play do Alcerola... Ah! Se por algum motivo ele não fizer a Play do Alcerola, a gente conseguir fazer ele não fazer a Play do Alcerola... A gente tem dois Jedi, né? A gente tem. Peraí, peraí, peraí. O que ele buscou ali? Um Gingling M2R Shadow Martino. A gente vai ter que usar muito bem esse Jedi. É draw, né, velho? Vou comprar o Deck Cold Day no T1 já. Eu tô acostado. Esse aqui eu já vi que é o Deck que eu não me jogava. Eu tô acostado. Ninguém tá preocupado com isso aqui, ó. Já vamos tomar um pau desse Deck. A gente não jogou, né? Então vamos esperar aí. Vai aí, como é que ele tá aqui? Ele jogou na chão. Olha, ele já tem uma caixa na mão. Oh! 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 Oh, graça! Olha lá, olha como vem. Máquina! Tá na hora do juiz ou nada? Tá longe do juiz. Ahn... Não, o Mar... O Mar... O Mar... Não, eu tô bem, o Mar... Ah, eu tô falando disso então. Tá, vai sair batalhando. Nem isso aí. A hora de... Não, ele também pode ainda não, ele não é um rei. Se a gente começar a matar Salazar, alguém vai chorar. Tem que matar o ronco Ele não tá tão longe mais 2, 3, 4 Acho que vai ser só fazer a conta pelo contrário Ele precisava de 8 kart Para fazer Tipo, 8 kart Sem contar prêmio Entre campo deck Essas 8 kart Acho que estão incluídas No nome No próximo turn ele consegue fazer já Aonde é isso? Acho que não Acho que consegue Acho que consegue Acho que tá na hora aí do juiz Não, ele tem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 kart Mais 9 no turn Não, ele não tem No próximo turn a gente tá safe Mas não por muitos também Será? Acho que a gente tá safe Procura Acho que a gente tem que dar Yasmin A gente precisa matar ele Tem que dar Yasmin só? Tem Tem que dar Yasmin só Olha aí, o deck é uma máquina O deck não aceita nem controle O deck fala controle Não passarão Seu paralho é bom porque ele ganhou Ah, a gente matou Ele ganhou ele Ele ganhou uma carta da Acerola Esqueci tudo Na verdade Ele da Acerola ele ganhou as duas cartas Eu fiz a conta que ele se precisava Ele ia repuar Ele não precisa na verdade Eu esqueci Olha o baralho Olha o baralho Eu não sei se vai Ele ganhou Eu queria que ele tenha cavado esses juízes Pelo menos cavado É Foi um A gente Mas deixa ele ganhar também Deixa ele ganhar também Ah, ele consegue fazer Eu acho Acabou o deck dele Acabou o deck dele Ah, não Com o cristal dá Com o cristal Você achou legal o stack? É a sua escolha? Não O que é isso? Vamos jogar com ele E perde pra man O que é isso? Perde pra man que não Olha o no hand aí Olha como ele vem Da hora Você achou da hora? Deu Mano, deu muito mais De... Olha, pela primeira Você vai ver o que é escrito em um novo Derrota! Eu preferia ter vindo Vitória Carinha... Carinha mais feliz Mas tudo bem Achei que foi um deck em prol do entretenimento aí A galera vai conhecer um deck da hora aí Pô Não é ruim Esse aqui é porque a gente não pegou o Isma Scott antes O Isma Scott é máquina Que cara, olha lá É... Ah, não é possível Eu achei bem interessante Tenta por hoje Tô te falando Que interessante Não Não Nem tanto Nem tanto É... Eu acho que é a G-Co É... Quag-Nagy? É... Acho que é Blastoise e GX meu amigo Olha lá, ele já tá com mega bastões aí, olha, já tá... Mas esse... esse cortinho... Ele não toma dano, não é isso? Ela não tem Kuchikuku no estádio. Estádio é Free Retreat. A gente tem um bicho de água, poderoso. É, já vamos trazer ele. Vai ser fera do baile, demais. Você traz ele, porque aí ele pode matar um bicho a menos... Um de caixa mesmo. Ah, só de cristais. Traz o nosso e tira, não? Não, acho que não precisa entender, não. É muito humor, é muito ruim. É pra não comprar algo. A gente não precisa de espaço no banco. Não é que a gente não precisa de espaço no banco. É que... É que... Se a gente... Colocar ele no banco, ele... É um pokémon a menos que ele precisa... É uma cara a menos que ele vai precisar matar. Porque ele vai matar o Chernias, o... O outro bicho. E vai... Que mata o Chernias e o... E o... No King. E não precisa... E precisa matar o antepachamento. Pronto. Tem mesmo. Os meus heróis... Pra ficar demais. Entendi. Você quer que o cara... Simplesmente... Tem que matar 3 Visciscot. Tipo assim. Mas ninguém mata 3 Visciscot. Você já leu a habilidade? Não tem como matar nenhum direito. Você quer matar 3? Tem uma partida pro botão. Você tá doido. Acho que ele vai matar só os botoninhos mesmo. E vai ganhar. Você tá doido, mano. Ele matando só os botoninhos. É impossível ele matar os botoninhos. O que faz o Blastoise? O GX? Não, não. A gente vai ter que bater umas 10 Visciscot. Se é o que eu tô pensando. O que reduz, né? Não, a gente só monta um Hyper Blastoise. Um Hyper Blastoise e já era. Será que ele tem um Google? Talvez. Não. Ufa! Ele vai montar um Blastoise do tamanho do mundo. Não vejo problema. Não vejo problema. Não vejo problema? Não vejo problema? Não, você vê problema? Outros problemas. Não existe problema. Olha o Danelix. Pobadíssimo. Não vejo problema. Liga todas. Em qualquer álbum. Em qualquer álbum. Em qualquer álbum. E liga. Qualquer álbum de partilha. Eu vou responder como desejar. Bom. Ele tá ligando muito. Ele tá ligando muito. Eu tô achando. Nossa, ele achou 3. E vamos tomar um poderoso War Tuttle. A gente pode matar ele. A gente pode matar ele. Não tem como matar ele não. Eu acho que vem. Yasmin. Como? Yasmin em tribo e eu vou matar ele. Vamos lá. Yasmin. Cara. Não é que no Isma Scott. Rudeiroso isso. E rezar pra ele não ter. Choice cara. Choice cara. Eu queria falar que não mata. 180. Mas só. Quanto bate o jogo? 150. Ah é? O Isma Scott é ultra safe. É a play safe. Safe. Você tá vendo alguma chance da gente perder essa partida a qualquer momento? Várias. Várias? Você tá muito errado. Tá calculando mal demais. Os riscos aqui. Mas eu ia falar bem a verdade. Várias. Mas. Não existe mano. Mano. Não vem bate no algodão não velho. Não tem 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 bate no algodão. Eu tenho é. Vou abrir isso ai. Ai ele já embaralhou o Blastoise. Vai fazer Blastoise nunca. Morreu esse score daqui mano. Morreu. A gente vai pôr uma de fada. Morreu e vai ficar ultra safe. Eu tô achando em japonês. Achei. Ahn. Embaralha energias de água dos seus pokémon. E bate 60 vezes o número de energia que você embaralha. Ou seja. Vai embaralhar as energias e vai errar o Karakurora. É magnífico esse ataque. Mano. Ele errou o elixir. Não fez nada. Olha a coroa. 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 Ele não precisa. Olha. E tentou matar. Não. Pera ai. Pera ai. O que que aconteceu? Quem joga é a gente. Pra prevenir. Não é ele pra matar. Ahn. Quem joga é a gente. Fiquei triste. Ficou achado. Poxa. A gente tem que tentar logo. Pegar uma energia no... Nada. Ah. Liga no banco. Sei lá. Liga em algum lugar. Só pra comprar uma mais ali. Tô muito triste que deu a coroa velho. Conseguiu. Não é possível. Ahn. Dois. Aí a gente perdeu. Nossa. Porque a gente não comprou nada. A gente ainda ganha. A gente teve muita... Um antipode com 20 mil energias. Que ganha o jogo. Você acha que vai dar tempo? Não. Vai dar tempo. Homem de pouca ferra. A gente bateu no 30 a menos ainda. Qual o problema? Qual a chance da gente matar isso? Eu tô gostando que a gente pegou dois decks já só em lua 10 aí. A galera já tá atualizando. Já tá trazendo um rolê. Pegou dois decks bizarro. O Semedo que gosta disso aí. Diz que ia ser interessante. Ele achou interessante. Bastante gosto. Ele gosta desses bicheados. Só tirou com energia. Olha como é bom esse deck aí. Não. Ele... Ele não vai matar. Tá ligado? Vai ficar com 10. Vai chegar um momento que ele vai tirar só energia. E aí ele vai ganhar. Vou ver esse momento chegar. Só que ele recupera energia como? Ele manda pro deck com um ataque de força dele. Aquilo ali eu achei interessante. Articuno. Por que o Articuno é bom? Usar tudo é bom e o Monk tem tudo. É um momento que a gente consegue. Ele pode gastar quantas energias ele quiser. Tá bom. Achei bem. Sei lá. Vamos supor que ele tem 3 energias. Tem... A gente também tá comendo nada assim. Precisa do Fásico. Pelo menos a gente vai buscar qual adianta depois. Se morrer, né? Eu tenho certeza que vai morrer. Você tem dúvida? Você tá muito desanimado. Claro que não vai morrer. Mano. Olha. Lembra que a gente te colocou... Esse deck é maravilhoso. Extremamente. Lembra que a gente te colocou um pouco bonito. Porque é mais legal e tal. O outro seria de uma grande ajuda agora. O outro que faz o que? Deixa dormindo. Ah, sim. Mas a gente preferiu pôr bonito. É, fica a dica, galerinha. Nunca gosto de pôr bonito. Não vale a pena. Mano. Fica chobado. Foi só porque a gente não fez 2 Wissom Scott. Se tivesse o segundo Wissom Scott aqui, a gente tava ganhando. Me explica como que a gente mata todos os dois. 2 ataques, 3 ataques no máximo. Só ele errar todos. 1. 20 ataques. A gente tem que acertar os dois. Não adianta. Eu sou muito pintado a pegar essa Nash. Mas eu acho que é melhor pegar uma aqui. Ou... É, podia pegar o próprio Wissom Scott. Ele é uma energia e... É isso aí. E rezar pra ele não dar G... Não. A gente pega o jogo. Ele não vai dar G... Ele não vai dar G... Não. Não tem G... 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 Mas a gente consegue matar as impassões por algum milagre. Entendou. Lá... Não tem G... Não tem G... Não tem G... Olha... A nossa chance. Agora, Goto, já foi, a gente tem que tirar a coisa, ajuda de qualquer jeito, pode baixar isso daí, brigadupa, não, agora galera, a gameplay começa a partir de agora, você achou que a gente tava tudo perdido aqui, duas só, só duas, só duas, só duas, manda vim, manda vim, só duas, só duas, é só isso, se pá uma, se pá uma, pra dar tempo de eu voltar lá, não é duas mesmo, a gente já tem dois, vamos demais, a primeira cara é agora, a primeira cara é agora, é a hora da virada, vai, cara, coroa, vai, descarta tudo, vai, descarta tudo, vai, descarta tudo pra matar e não mata, ele não gasta nada pra fazer isso, descarta tudo e não mata, vai, vai, descarta tudo e não mata, cara, 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 yes, é o B, D, E, F, quer matar um, nada, né, não, dá as minhas energias aí, e vamos, vamos pelo entretenimento, né, cara, ah, é a única jogada que a gente é só mais uma cara, só mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, eu já tô animado aqui, eu já tô comemorando, já senti, já senti, já senti, já senti, já senti, já senti, não, 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 fui mal, por quê? Porque agora ele pode matar o Dito e o Marchedo, não, mas a gente vai evoluir no próximo turno, não vai dar pena, ah, tá, então vai, e o Marchedo a gente descarta ele quando a gente fizer o estádio em algum momento, ele, não, 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 liga tudo no um, em um só, tá muito arrogante, tem, mano, tem ligar tudo em um só, olha aí o estádio, e a gente tirou, pra tirar o Marchedo, ó, baixa o estádio e... Tira o Marchedo, não, não precisa tirar o Marchedo, tá pra correr o risco, você botou toda a culpa em mim, agora eu tô me sentindo culpado, não, agora você tá mandando que a gente vai ganhar um jogo, então, não, baixa, porque se ele não matar o Dito, a gente evolui pra o outro, outro bicho aí, rebaixou o cotoninho, não, matei, matou, ó, entra o Wism Escort e o Blastoise, deu o Wism Escort, beleza, pra quem tá aí assistindo em casa, ah, tá, o Blastoise levou 4 prêmios, ele matou quantos Wism Escort? Abidingou um cor, que pena, 1 Curp! Nobido fez o Wism stoise, então foi um por um na verdade. Uma SG corp! Não, Filipe não importa com essa, mas não! Iiiih internal! Vai tentar fazer um Blastoise, que pena! Não vai conseguir, né, ponto! Você tá ligado que a gente ganhou com esse Fame Escort? A gente nem precisa mandar esse dito Você tá ligado que a gente ganhou? Você tá ligado ou não? Não é assim também, né Brasil? A gente ganhou muito, mano Eu sabia que a gente ia ganhar Eu sabia que a gente ia ganhar, velho A gente sim, mano Eu sabia que ia dar bom, mano O algodão doce é a play Eu sabia que esse bicho ia conquistar o coração Pra comunidade brasileira Eu ia prevenir o 400 e o outro E vamos ver Faz total diferença O paregote chegando no meio da gravação Não, tá de boa Pode chegar aí Como foi lá o... Ou a gente tem que A gente tem que achar energia Tem que achar energia básica A gente já mata com a triple Mas ele precisa dar Não é só a triple Tem que pular a fada Pra dar o ataque Esse outro do banco Que você precisar montar Não, a gente morre, né Tanto faz, tá bom Pera aí A gente pode ir atrás dos halteres A gente sobrevive com os halteres A gente sobrevive com os halteres O halter é bom A gente sobrevive, hein Dá o... Gears Muito bem A gente pode ir atrás dos halteres Só bate É isso? É Sobrevive com os halteres Então se a 20 Dá na menos Ele é o... Dá só easy win A gente não consegue ir atrás dos halteres Mano, se der cara a gente ganhou A gente ganhou Se der cara a gente ganhou Vai, 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 vai É hoje É o... Não é possível Bela jogada Bela jogada, amigo Quer matar quem? Quer matar quem? Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Quem não acreditou aí, ó Aí, haters Não é possível Haters Aquele abraço aí Do algodão doce Abraço bem fofinho Nó, mil de dano Pra arredondar A gente arredondou pra cima Acabou de acontecer E olha que aquela cara Ouro foi injusta Aquela do início Eu já tô com ódio Desse deck Eu nem tô jogando Vai ser muito bom, né, mano Olha aí Vamos pegar Sefet Ninja Agora a gente vai passar o carro A gente não vai seguir Nossa, ele tem a moeda Bonita da nossa Ele tem a moeda Bonita da nossa Vamos ver A moeda da polícia Olha lá, olha Como é que consegue essa moeda? Essa moeda vem nos produtos de rico Do detetive cachorro Ela é até de metal Tinha com o pau Do rico Ela cheira? As boxes grandes Que a Copag trouxe aqui Charizard e tal Só que a da Copag não vem a moeda Lá de fora vem a moeda Mas vem na lancheira Acho que ela cheira Vem moeda também Ah Só nega chance ele abrir O que... Pugura Em vez de matar Viscorchete 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 de ganhar? Ah tá Estamos bem Vem mal Vamos perder fácil e rápido O problema não é o Wismiscorch O problema é não fazer Wismiscorch Porque quando faz Wismiscorch A gente ganha Obrigado Não Você viu isso Você não tá ouvindo Você participou Ó FRAW Ah Viram energia para os pés Mas aí A gente não perdeu Ele não vai conseguir Ele vai dar até um prêmio Ele vai dar até um prêmio Para a gente Você quer ver? Ele pode ter IASM Você quer ver que ele vai dar um prêmio? Não Ele não tem IASM Ele não tem IASM Não tem IASM Não tem IASM Não tem Sem chance Impossível ter IASM Impossível ter IASM Impossível ter IASM Por que ele tem IASM E não tá usando a pedra? Não sei Ele não achou a pedra Olha lá Ganhando o pedra Vamos encontrar o juiz Olha Nossa Nossa Não dá Não dá Nossa O que a gente tá tomando? Isso aí Deu nilha Essa versão do server A pessoa já não tinha visto ainda Canção das Fadas E a gente tá vindo Vai levar A gente tá vendo 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 Vai que ele não tem IASM Vai que não acha A gente consegue dar IASM É o limite É o limite Uma ENER Uma ENER Não acha Mano Tem uma Zé É o limite É o limite Eu não vou ver A gente tá vendo A gente tá vendo A gente tá vendo Mano Que horror Agora você vai ver Só observa Só observa Ó Trade Pile Olha aí O que é isso aqui? A gente tem medo Não Rish Zard Com Não Só observa O Rish Zard Errando as moedas Não Olha o que a gente Vai fazer agora Olha Ó Olha Ó Ó Ó Mano Esse deck é campeão De Mulligan Não teve um sem Mulligan O online tá de brincadeira A gente só tem Algum do lado O online tá de brincadeira Mano Seagull A gente tem pouco Não é ver A gente tem uns 8, 9 Pro padrão 4, 5, 6, 7, 8 Ah Eu tô brincando Jogar O cara vai ficar com medo Desse Slowpoke Na hora que ele vê Aqui já Ele já vai assustar Parabéns Seus marcher Tá vendo Bastante medo Pode ir Tudo Jantar Pode baixar Nossa Mano A gente Foi medo Sim Pega o outro Plotoni É isso aí Confesso que eu tô um pouco triste O que eu criei Bom A gente mata esse rest zard Se ele bombar o rest zard A gente mata Tem noção disso Qual a chance dele Qual a chance dele Da QAW na frente Você acha que ele não vai dar QAW na frente? Sem chance Sem chance Sem chance Tem o QAW Que esse deck não tem? Mano A gente ainda não conta Não mata Ele tem que tá bombado Ele tem que ter o QAW agora Ele pegou o QAW? Não, ele não vai dar o QAW Ele não tem prática Pode a gente tirar o QAW Ele não vai ter QAW Tem o QAW nessa lista? Tem 2 Tem 2 Tem 2 Pode matar o Dirache Vou dar o GG E se abrir Matou o Dirache só Ah, mano Descarta o Shires e o Moro Tá bom Vai dar Switch E Yasmin A gente pode descartar o Start Pode Você não tá entendendo Que a gente fica vivo Fica Basta ter fé Olha lá Olha só Vai vim Vai vim Olha lá Olha o bicho vindo Só olha Aí você fecha o olho Mano Fecha o olho Fecha o olho Só faz assim Não, não, não Não, não Reza o Pai Nosso Tá ligado Pode ser fazer As coisas Assim, ó Ah, o Ignace Policy Vamos, vai que vai É a única Oh, oh, oh Inacreditável Sensacional, senhoras e senhores Dá pra ele Ligar a frente, né A gente tem que A gente vai matar Uma hora Ah, é? Você confia? Ah A gente não é juízo Nem precisava, não, né Agora ele volta pro Júlio Não é só o ataque aí Não, nem usa o celular Não é se Não, não é Ele deu o ataque, não deu? O de 230, ele não deu o GX Ele não deu o GX Ele pode dar o GX agora Ué, e daí? Aí ele vai perder o GX na cara ou a coroa Ele vai dar 300 e ignora o nosso efeito Por acaso Se ele der o 300 ele atravessa mesmo? Ah, atravessa demais A gente já morreu Não, a gente tem o estádio O que tem a ver o estádio? Existe uma a mais Pra fazer o segundo efeito Acho que ele não vai lembrar disso Ele não vai lembrar disso Tomamos o marcheto O marchetinho foi top Olha aí, a gente perdendo o jogo agora Agora é só o cara coroa Pra salvar mais aí Vamos que vamos Mano, fechou o olho, velho Chega no Charizard assim Segura ele, mano Acabou, já era Fácil Eu tenho justão, restira aí um Charizard contra um Wishpot Eu achei justiça Eu achei justiça Sim, eu achei justiça O cara aí não vi nada Aí sim, vamos ter a nossa segunda chance aí de não comprar nada no Marchela A gente mostra Bem melhor Ótimo Será que atravessa nada? Parece que sim É, Brasil Não, ainda está safe Está safe Espera, espera, espera Eu ia ter matado o Slowpoke Acho, hein Sete Mata, mata Mata Mata? Mata 740, 200 Mas a gente ainda pode fazer isso Matava certinho Mas dava pra matar o Slowpoke? Dava Não adianta Ah, pra isso aqui Eu vou no Wishpot da frente 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 Já adianta no... Na Fada e no... É assim? Ou na Fada e na Bolt Né, as mim? Legal Eu acho que não Porque a gente tem que continuar jogando, não, né? Não está na hora da Lily A gente tem o Gear A gente tem o Gear Bush, então mesmo Pegar a Bush É de Ultra Ultra garante Não, pega a Bush Não, pega a Bush Bate mais 40 Ou você pode dar o GX Ah, bate só Estou baixando com o GX Espera aí 40 Depois 130 Não, até Dá o GX 14 Li oblique E por Yasmin E o queиту 16 A gente tem o GX Um, pega uma roupa Ou 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 uma roupa Queira Pode comprar Tem o GURMAN Espeito Nato Tem o... Tem o... Tem o G einmal Põe o... Dois judges? Não, põe o tubo no lugar desse... Mão de Deus Mão de Deus Mão de Deus Mão de Deus A gente tinha pegado uma substituição no lugar de um desses dois, você não acha? Aí a gente teria ganhado Mano, você tá achando em algum momento que se a gente matar esse Charizard a gente não ganhou a partida? Sim Como? Ele vai voltar Eu não tô vendo isso acontecer A gente pode matar Só faz e mata Perca, apaga, apaga no braço Pera... Apaga no braço, sim Apaga no braço, sim Peraí, peraí, peraí Vamos acabar terminando aqui, porque tem que... Peraí Na Pacha A gente tem que ganhar a minha dele Falta só o Velocor para a gente ganhar a dele Passamos o carro no Charizard, no Charizard Manda o Plastoise aí que é nois Suave A gente vai tomar muito infinito Será? Será? Como que a gente não vai... Mano, se ele matou o Slowking, ele vai ter que matar dois Whisper Scott, mano Você tá ligado que não tem como matar dois Whisper Scott? Como é que é ele? Você lembrou desse tempo? Com uma chance... Não tem como, mano Quanto nem ele tem no quarto dele? Que dia que ele... Ah, tem um jeito... Exato Ele não mata mais nada E a gente mata Nem mata Ah, tomou um prêmio E as ninhas... Ficou muito bacana, hein? Esse vinho é muito pior Porra Esse cara vai fazer isso agora Foda O que é que a gente realmente ganhou? Tcharam! 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 Ele pode fazer... Não pode fazer nada Não pode fazer nada Pode fazer nada Porque eu queria te lembrar que o cara coroa segura o Du Eu te deu dois caras Se Deus é por nós, quem será contra nós, mano? O único ataque que ele acertou no nosso tipo Ele deu um GG Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Novamente Não vai dar certo Não vai dar certo Ele vai dar Double Welder Não vai Ele vai dar Double Welder Eu não aceito Vai dar coroa Vai dar cara Vai dar cara Double Welder Meu Deus Meu Deus Vai dar coroa Vai dar cara Mano Ele não vai te seguir Tem mais Yasmin? Nossa, só tem duas, né mano? Agora deu ruim Vai ter que achar o NG Tá A gente pode desligar e dar adianta Porque no outro A gente tá Goodman ganhando Tá bom Pode dar o Goodman também, né? Cê sabe Moral E moral Não, ele vai ficar no enjoo do ataque Aí ele tem que guardar a suíte E o Walter, cara O Walter é importante, hein? Não Ah, ele tá com faixa Não, ele não matava igual Não, pô Lógico Ele já deu o GX Ah, é verdade Vai ficar de enjoo Não importa o que aconteça Ele vai ficar de enjoo Tá faltando uma energia Oh, meu Deus Mas ele tem outro Welder pra usar Mas falta energia Pode usar Welder E a cara, Guto? Não veio O Welder Nossa, estamos ultra safe Na minha opinião Ganhando É, ganhamos Quer matar Humilde ou Humilhação? Pode ser Puxa Humilhação Pode bater só 30 no meu e depois a gente puxa de novo Mata É 10 mais Ah, não É assassino Meu Deus Você acha que ele vai dormir bem? Wismiscot não vale nada Eu acho que você tem que rever as suas palavras Escuta o que você tá falando Não, ele é muito ruim Escuta o que você tá falando Respeita os decks up, mano Aquelas partidas que a gente perdeu a gente não comprou nada Quando faz Wismiscot ele segura Ah, não segura não Esse deck você tem que jogar cantando assim, ó Segura na mão de Deus Esse deck sempre A gente tem que jogar com uma banda guinhada Para lá É assim, mano Muito top, né mano Olha aí, mano Vencemos a jogada de moeda Estágio 2 vão começar jogando Já vamos passar o time em todo mundo Nossa Máquina Nossa Máquina Demais O que a gente tá jogando aqui Ah, sei lá Mano A gente vai ganhar Não importa O Promo meio mal, né Mas tudo bem Impossível pra isar 3 Não Pra isar 3 Tá de brincadeira Ah, vai Não Pra isar 3 Não Não Olha Gente Pega no banco Pega no banco Cê acha? É porque ele pode matar na frente A gente não sabe qual daquilo Mano Por que não, cara? Pegou Chega Dá um blefe, né? Sua Passa Ó, a gente tá bem ruim, viu A gente não pegou o negócio lá Tinha que ter pego Tinha que ter ido pra uma solução mais de... Tinha que ter ido pra uma solução mais de... Tinha que ter ido pra uma solução mais de... É... Água, parece, né? Não sei Não sei Jolpium É Jolpium Que tal Que tal Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? A gente tem que deixar mais uma mesa Que tal de boa Precisa... Achar o... Bichão primeiro Puxi... É... É... É Stamfisk com Jolpium Será? Eu tô muito feliz pra gente ver esse deck Eu queria muito ver esse deck Será que é isso mesmo? Parece que é Cara Já tô mais feliz Mudei o meu semblante A gente... Puta, a gente perdeu o estágio Que era muito importante Na partida Descartou o juiz, mano Ele fez isso Pode ter dado o juiz na gente Agora já não sabemos o que é É Ué Ah, a gente compra muito mal Tá louco E aí Pera, pera, pera A gente consegue usar Erika? Liga uma Descarta uma Quatro Ah, dá pros Eriks Liga no... Liga no... Dá o... Estádio no... Na energia ou na... Na energia Na energia Pega nada Pega nada E dá... Nossa, mano O deck não quer mesmo Não, não dá isso Não, não dá isso Tá, tá Mano, a gente vai morrer Será que vai? É um, né? Mano É um, bro Olha lá Isso aqui depois vai bater 150 na gente Com a energia Você não está ligado que ele deve ter roupa, né? Sim O que a gente matou? Com o Zernius Com o Zernius Tem mata com dano Tem mata com dano? Mata É 30 pra cada dano Tem mata certinho R220 É, se continuar nessa palhaçada aí Já que a gente perdeu o Cotonin Você não está entendendo, né? O que é perder Cotonin nesse partido? A gente tem 3 nos prêmios Quando ele tem um cheiro Esse deck aí é top, né? A gente está pegando só deck É porque se ele encarar um jogo aí do nada Espera, espera, espera A gente pode dar energia no cheiro nessa... A gente pode adiantar pro botão aí Energia no cheiro E... Um Cotonin e um... E o que eu acho? Baixa a energia no cheiro? Eu não faço Você não quer dar o gear? Não Eu tenho que esperar até o último momento Para dar o gear A gente vai perder Estou muito triste Não era pro deck que você está inconsistente assim Mas... Não veio... Não veio... O... 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 Não era melhor ter recuado e subido os hernias, mano? Não... Não... A gente espera que ele tenha algum ponto Não... A gente espera que ele tenha algum ponto Mas é essa a player agora Já era Não... Dá pra recuar os hernias Com a dupla da Yasmin Dois... 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 Mas a gente tem que fazer esse bicho independente do que que estiver acontecendo Dois... 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 Esse é top Você está com muito sono Que que é isso aí? Eu? Pelo amor de deus Mano, deck chato Que deck chato, mano? Deck incrível Deck chato, mano Deck incrível, mano Deck incrível, velho Nada mais vai parar esses hernias aí Nada Nada, nada Nada, nada E ataque agora Quanto que é o doido no máximo do esqueleto? 160 Era só isso que o Scott funcionava, entendeu? O problema é que a gente encontrou um prêmio Que não era o Kodoni, pelo amor de Deus Nem tinha chance disso acontecer direito Olha, ele tem bastante dinheiro Ele ligou o negócio do Umbreon Quem se importa com esse Umbreon? Quero matar o espiritão Por que? Vai matar o Umbreon e comprar 0 prêmios Você tem certeza? E a gente tem que reiniciar o Umbreon Ou se quer matar um ninquei Ah, dá Vamos começar então Que bom que a gente tirou o Umbreon A gente vai tirar do Kodoni, né? Eu acho que a gente vai perder o Kodoni Eu acho que a gente vai perder o Kodoni Se acontecer o que eu estou pensando que vai Ele tem Double Samina, Brock E vai fazer infinito X-Dinja na gente Até a gente perder Tudo bem Tudo bem Ahn... Tudo bem Ahn... Tudo bem A espada Não E no Floresta Não Pega a última energia Não pode Como não? Você quer usá-la pra recuar? Não, pra atacar Ah, pra atacar E a gente mata Ah mano, não é possível mano, não é possível cara É melhoria do frame ainda Mano, não tem que comprar não, pelo amor de Deus Agora vai ser a hora da cara, vai ser tranquilo, suave Ah mano, show demais, vai ser show isso aqui, já estou animado Meu Deus do céu Ele vai achar Skate, morreu viu? Ele deve ter Skate ou o Gudo? Ele morreu, deve ser o Gudo, morreu Gudo Eu acho que as cartas ligadas a Estrela Prisma tinham que ir para Lost Zone Eu acho que não Esse é o Luke, dá altos combos de Lost Zone Que massa Que combo? Sem par Só tristeza Não 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 Só felicidade Mapa isso ai né Não, pera pera Tem que mapa Liga, dá o Heer Vê se o Gudo Mata outro Linkado Podemos atirar o base Não 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 Mano, se eu comprar em ordem não vai vir Energia É a energia Aqui é a energia? Qual que é? Eu acho que a energia é isso Ah, então vou pegar pro meio Eu acho que a energia é essa Eu acho que a energia é essa Eu também Tá empatado a partida, tá equilibrado, tá emocionante Tá empatado Tá 3x3 Mas ele tem muito fuel Mano, ele não vai matar esse Whisky no Scott nunca A gente resiste mano A gente é Na outra gameplay A gente fez pra uns aqui Meta É, pra uns iveis e tal A gente só tá enfrentando carnicia Não é carnicia Isso ai é os decks que vão ganhar o original do Scott Isso ai da sua carnicia Esse é o meta real É isso ai que vai acontecer Entendeu que a gente não tomou um ataque Whis, 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 Whis Whis, 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 Whis Dá um Parece de boa Pô, acho que só com o negócio mata Só com a Yasmin ele mata Não tem energia no deck Não tem mais? Não Não tem mais Oh, eu quase errado Então não sei a minha energia nos 3 Hã? Não tem minha energia nos 3 É, são só 7 né? Só isso Então dá a Erika Tenta comprar uma dupla A gente tem que acertar adianta na verdade Tem que comprar um azul Se não Liga Tem que comer Tem que comprar Oh, Blower Blower Amigão Blower gigante Tira Ah, tira O Nossa, que mal utilização da Mute Não, eu não achei ele Ele não tá aí pra matar É um pé e não matou Ela não tá aí pra matar Não tem nada Ela 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 não tem nada Então tá de boa Mano, a Bush Pois matou Pois matou Pois matou É, máquina de matar isso Olha lá Ele vai vim com os espíritos Homem grande Olha lá Ele vai vim com os espíritos Homem grande Vale Revisou agora Tira do Wheezing Saudades Wheezing Põe dano aí Vai, põe mais dano Mas eu não sei Por que ninguém põe tanto dano nos bichos Porque os bichos não tem mais um Blower Os bichos não tem mais um Blower Os bichos não tem mais Guzman Não tem nada Vai ter que começar a matar esses bichos E se ele entrar no loop infinito A gente pegou Cadê o E se ele caiu na treca Ele vai dar uma salva A gente não tem energia mais Não, a gente tem que... Adianta, né mano? Cadê a adianta? Tem que encaixar uma adianta das turnas Ah, peraí Puta, ninguém é adianta Tem que encaixar uma adianta das turnas nesse pocagueiro aqui Senão a gente tá tudo errado Carabalho E eu acho que adianta essa tudo aqui pra Blower Acho que é pra Blower e energia Blower e dupla Não, se não tiver energia de fato a gente não joga mais Se a gente perder o... Com o Tony não importa perder o Winston Scott Beleza Acho que é... Gozma Blower Gozma Blower A gente não tem nada com mais de... É, Gozma Blower Gozma Blower é a play A gente tem que encaixar de novo Aqui é Seca o deck Seca o deck Seca o deck primeiro, boto A gente não consegue secar o deck Você vai baixar, bicho? Você não quer? Ah, pode baixar, pode baixar Pode baixar Pode baixar Pode baixar Tudo bem Ah, dá ultrapal no Marcelo e na Nash Eu vou in-low Oh, in-low to me too Não bate Here Oh Não, não foi não Here Hum, não Ah, dá um judge, né Putaёл T JB T %ij Não Tipo, fazer ele parar aqui ходs Liga no Wish Como é isso? Parece que Parta o wish no Wish Não Nossa, mano Ah lá, mano Olha lá, nós dois, os meus primeiros são um bichinho Mano, eu acho que ele não vai entrar em lobo infinito não Você acha que ele vai? Tomara que não, bicho A gente mata o bicho fada né, se ele não matar o bicho fada A gente mata o bicho fada Meu Deus Mas ele tá bem próximo do lobo infinito eu acho Acho que ele não tem muito vida não Chedinja é o futuro? Mano, eu achei que ele tá parecendo uma espaçada Mano, teria que ser gigante de achar adianta Nossa Isso foi muito bom Um bom jogo mesmo Teria sido dois jogos, basicamente Muita mata Gostei O que tu faz não? Vai Dieta A gente sustenta três índices, eu ouvi dizer Dois Três Agora é dois índices Só que o banco ali não vai chegar no dano Chega, é lá, chega Tá Ele não tem certeza que a habilidade é faca É, agora é só o Karakuro pra nos defender aí, just aí, infinitamente E aí Tem lá Que tá É escuridão É Não tem nada pra fazer É não Cara ou coroa? Cara ou coroa? Cara ou coroa? Cara ou coroa? Tá faltando fé, velho? O que é? Tá faltando mesmo. O Isma Scott sentiu a sua falta de fé, cara. O que é problema dele? Sentiu, mano? Na hora de não cagar, de não achar adianta aqui, velho, a gente deu muita má sorte. Tinha que ter cavado ela ali, mas a gente teve que ganhar. Simples. A gente ainda pode dar o deck out, né? Não, né? A gente tem que dar duas caras seguidas, é absurdamente... Você tá mais. Você tá mais? Tá mais. Não é possível que ele fique fazendo isso. Parece que sim. Cara, 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 cara. Cara, 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 cara. A gente mora? Eita, provavelmente chato. Ele não deu habilidade nenhuma. Sempre 20, a gente mora muito fácil. Menos 20. A gente tem 140. A primeira tá aí, a primeira tá aí. Ele deu GG pra gente. Liga no banco. A gente tá sem deck. Por que ele deu GG na gente? A gente tá sem deck. Vamos sem deck não, por favor. A gente precisa de uma energia pra aquele 1. É, mas ele não tá vindo ainda. Não, mas ele vai vindo pra gente pra mim. Até lá a gente conversa. Ai meu Deus, que deck ruim! O que as energias nossas? Opa, tá tudo aí. Tem 3... Tem com... E 3... Ah! Agora foi bom. Dá uma olhada no card chapéu. Vou evoluir agora. Ai meu Deus. Beleza. Dá outra aí. Vamos tentar achar essa energia. A gente vai ter que zerar as energias dele agora. Mano, a gente vai matar ele. A gente tá matando, né? Não. Vou matar 10. Ah, tá. É. O card adianta e o... O adianta é importante ainda. Se morrer, acabou. É, mas a gente pode dar a trap de mandar o ativo. Ele não tem mais boost, mas ele mata. A gente dá adianta e volta a ganhar o jogo. Matar o... A gente vai baixar o... A gente dá um jeito de comprar prêmio ainda. É. A gente dá um jeito de comprar prêmio e baixa o prêmio. Ah, então... Taca o... O hotel. Busca... Ah, eu busco o... Eu vou doida ali. Que reage tudo. Show. Beleza. Nah, ele tem o... Ele tem o... Ele tem o umbrão. Ele tem umbrão, ele tem o umbrão ainda... Entraram ao creio. Simples. Tem 2 minzias não pertencem. Não, ele voltou, e aí você dá a outra marca. Não, você tem que ter uma marca. Quantos anos já foi? Seis. Tá, não marca, não. Quatro. Como esse cara tem uma decalchão? Acho que é mais rápido, eles tem uma decalchão. É, acho que é mais fácil ele tomar decalchão do que a gente comprar tudo. Carinha de novo, carinha da amizade, carinha, carinha, carinha. Vai subir o protect aí, olha o protect, escudão. Mentira, mano. Esse é o melhor deck do universo. Só mata, não mata. Uma hora ele não vai ter recurso, velho. Uma hora ele não vai ter recurso, velho. A gente tá indo, né, cara? Ele comprou muito prêmio nessa partida, né? Compramos muitos prêmios virtuais. O Isma Scott matou muita gente. Que horror. Que show de bola. Eu sei que não vai ter umbrão. Não vai ter umbrão. Nossa, que negócio. Ó. Ó o trinquereiro. Esse Snow King podia ser fada. Pera. Aaaaah. Já pensou se tivesse um pingente fada. Você põe um bicho pinga fada. Como é isso que fez? Acho que não pode não. Não pode. Ele pôs no Espiritomb, que já é noturno. Acho que ele jogou uma... É porque não tem energia. Eu acho que não tem energia, mano. Tinha. Não tinha essa play, não. É que acho que é dessa vida. Vai tentar matar. Vai tentar matar. Tá. Não mata assim, vai ficar. Tá. Não mata. Mano, é um mito. Será que ele tem Gower? Nossa, curtei. Meu Deus. Pera, pera, pera. Ah, não. O Jade não ajuda a gente. Nossa. Será que ele tem Gower? Não sei. Mano, ele não tem atacante mais. Tem que ser básica a energia do... Eu acho que não. Ganhamos? Como é? Se ele tiver uma energia, ele ganha. Porque o 1000 atravessa. Ele tá de desculpa. Sim. Será que ele percebeu isso? Estamos. 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 Vamos lá. Partiu? Você tá pronto? Vamos lá. Você quer matar esse louquinho? Espera, espera. Se a gente der Jade, a gente ganhou. É? É. Jade. Acabou. Pela jogada. Ah, que horror. Eu acho que ele tinha energia no deck, senão ele já teria desistido. Foi incrível essa partida. Foi incrível essa gameplay de Winston Scott. Foi monótona. Incrível. A melhor gameplay. Uma das melhores tops da minha vida nesse canal. A gente venceu controles. A gente venceu o Hunter. A gente venceu o Tiger Sark. A gente venceu todas as coisas. A gente venceu o Shrach que matou um. 10 bush de metal. A gente deu 1430 de dano. CRACK! A gente vê as análises do deck do KVN. Ele não mostra tanto... O nosso posto é o nosso, eu acho. Incrível. 100 palavras. O Winston Scott fez exatamente o que ele tem que fazer. Não foi sorte. Ele tá aí pra isso. Ele tá aí pra isso. Isso é incrível. A gente ganhou de tudo, mano. É o melhor deck do formato, garantido. Agora que você já tem essa segurança, você pode ir atrás no site da Playground e comprar o seu Wism Scott X pra jogar o seu original. É muito bom o deck. Viu? Pra você que é de fortes emoções e quer jogar de brincadeira, você que queria ir de Blissey, vai de Wism Scott, cara. É muito mais divertido. Não tem como, é muito... É muita sorte. Gente, pra não demorar muito mais do que já demorou, eu espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, que vocês tenham gostado. O Growfish aí, esse P.E. que tá aí no fundo, é nóis. Tamo junto. Galera, todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e o Growfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uh! Uh! Tchau, 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 tchau. E aí